Olá, meus amigos, aqui é a Ana Lotus no canal Turismo Europeu. E onde nós estamos agora é um lugar muito lindo, tá? É a igreja de São Miguel Arcanjo. Olha, é a igreja de São Miguel, tá? No Candental. É muito bonita essa igreja. Então, nós vamos entrar aqui. Aqui, ela é muito antiga, gente. É muito antiga. A gente entra aqui, um cheirinho bom de incenso. A gente chega aqui, parece que a gente está na Idade Média. Falando francamente, olha. É muito silencioso. E aqui tem a réplica da... Ela é muito antiga, tá? Para dizer a verdade, está precisando até de uma reforminha. Porque ela está bem... Bem original, vamos dizer assim. Eles puseram essas flores, agora é a primavera. Olha que bonito que ficou, não é? Ficou lindo. Bom... Enfim... Eu vou botar meu nome aqui. Né? 15 do 6 Ana Lotus Mordo É... É muito bonita. Eu acho que ela estava precisando de uma reforma. Porque, olha, as paredes estão meio caindo aos pedaços, não é? E a gente vai botar aqui uma velhinha. Vamos botar uma velhinha, que eu sempre boto, sabe? Aqui uma velhinha Para Deus Proteger todos nós Essa vela daqui é para os meus canais Para todo mundo É... Então, aqui é a história da igreja Deixa eu ver Ah, ela é de 1834 Não, o... Ela está dizendo que o... É esse vitral É de 1834, tá? É muito bonito, não é? É... Vamos caminhar aqui Vamos ver as coisinhas lindinhas Eu sempre venho aqui nessa igreja Eu... Eu tenho umas igrejas assim Que eu tenho assim uma... Uma... Um xodozinho E essa aqui é uma delas É muito bonita É... Lady de Walsingham Essa é uma... Uma Nossa Senhora Bem inglesa, tá? Porque aqui tudo é ham Aqui tudo é ham E aqui é o São Miguel Arcanjo Que é o dono dessa igreja E é muito linda Eu já tirei muitas fotos desse São Miguel Ele é... É apenas maravilhoso Eu vou dizer para vocês Deixa eu ver se eu consigo mostrar Bem de pertinho Olha... É lindo, né? Ah, tem um homem dentro Ah... Olha a espada de chamas azuis Que aqui é dourada É linda, né? É muito bonito esse São Miguel Ah, e aqui tem ele pisando aqui no... Né? Não coisa ruim Aqui, ó Ah, é, não É o dragão, tá? Aqui é o dragão Mas tem ali na balança Tem um bichinho preto lá É o mal e o bem Ah, é esse grande aqui É esse aqui, ó Depois eu vou mostrar para você Olha que lindo É esse vitral aqui Que é de 1834 Assim, vê melhor E aqui o altar é lindíssimo Opa! Oi! É lindo, né? Ai, essa igreja é tão boa Ela é tão boa Tão... Tão silenciosa Eu gosto tão de vir aqui Porque aqui fora é uma barulheira Esse bairro é um bairro muito agitado Cheio de turistas De jovens E olha as lamparinas São sete Sete lâmpadas Muito bonito, não é? E aqui o púlpito, não é? Onde o padre faz as... Olha, tudo com motivos célticos Tá vendo? Isso aqui é tipicamente... Ah! E tem aqui o outro São Miguel Olha! Poxa, esse tá lindo, né, gente? Sabe que eu nunca tinha visto Que tinha esse aqui? Uau! Esse aqui é... É... Maravilhoso, meu É muito bonito Vou botar uma velhinha aqui De meu São Miguel Arcanjo Que eu tanto amo e adoro É o que eu mais gosto a ele É o que eu mais gosto É o São Miguel Ele é muito lindo É muito lindo Esse é tudo de madeira, gente É um espetáculo, tá? É mesmo uma coisa muito linda, tá? E aqui os... Os vitrais Então, é uma igreja bem antiga Mas é muito da bonita, tá? Ela é muito da bonita Olha, ela vai ser... Ela vai ser reformada pela loteria Com o dinheiro da loteria Eu não tenho muita bateria Pra poder ler pra vocês Tudo que tá escrito nesses cartazes Oh! Que linda! Olha essa Nossa Senhora Toda gravada em madeira Que coisa mais rica Ai, que linda Que linda Que linda ela É a Nossa Senhora Essa é a Maria Tá escrito ali Maria Tá linda, né? Puxa vida Um show Olha, gente Olha as flores São vivas São... São naturais, tá? Cheiroso Então... Eu fico por aqui Eu espero que vocês tenham gostado bastante Porque eu simplesmente amo essa igreja, tá? Eu adoro essa igreja Então eu vou deixar vocês aqui Se quem gostou Por favor, dá o seu like Divulguem esse vídeo com seus amigos no WhatsApp Subscrevam o canal e apertem o sininho Tá bom? Um beijinho no coração Bye Tchau Tchau Tchau